Olá a todos, sejam muito bem-vindos, meu nome é Mila, hoje nós vamos fazer um bracelete com superduo, superduo, miçangas de número 11 e somente isso, certo? Para você que ainda não conhece meu canal, dê uma olhada, subscrevam, deixe seu like, aí eu poderei fazer mais vídeos para vocês, certo? Vamos para a lista de materiais, nós vamos precisar de uma agulha, vamos precisar de linha, linha para pesca ou, não quero mostrar a marca, linha para pesca ou própria para joalheria. Vamos precisar de duas cores de miçangas, aqui eu usei prata e azul, são de número 11. Vamos precisar de superduo, um fecho, vamos precisar de um cortador de linhas, uma tesoura, um alicatinho ou um isqueiro, certo? Aqui, as cores que eu tenho, ele é um azul muito bonito, é um azul fruta-cor, acho que não dá para perceber muito aqui, mas ele é fruta-cor, é muito bonito, esse azul, certo? Aqui eu tenho um lobster clasp, superduo beads, and two different colors of 11-0s, a needle, thread, e a nossa boa vontade, ok? Então, vamos lá para o tutorial de hoje. Aqui, vamos dar o início com quatro miçangas, número 11, as duas são número 11, both of them are 11-0s. Iniciamos com quatro, leva até o final, passo mais uma vez por todas elas, assim. E vamos fazer esse quadradinho, aqui vamos dar o nó, dois nozinhos, assim. Passo aqui pela primeira, Puxo, Pego uma azul, um superduo, e mais dois superduo. Pego uma miçanga número 11, um superduo, e mais duas. Desço, aqui até o final. Veja que saímos com a linha por esse lado, aqui. Então, eu giro o superduo, assim, passo aqui pelo superduo, puxo, Pego mais uma azul, e entro aqui pelo prateado, assim, e puxo. Ela ficará assim. Aqui, eu passo novamente por essa de número 11. Pego uma azul, uma prata, e uma azul. E passo pela, por essa primeira azul de cá. Puxo. Ficará assim. Pego mais uma prata, Passo, Pego mais uma prata, Passo por essa azul, E puxo, E puxo. Assim. Aqui, eu pego uma azul, Uma prata, E uma azul. E entro por essa azul e pela prata. Assim. eu acho que tem uma nojinha assim e veja que eu peguei essas três eu entrei assim e por essas duas o empurro e isso é lindo atrapalhando aqui na nossa espécie eu vou passar novamente pelas duas as luzes aqui é assim eu faço pela prata e passei uma uma pois fica mais bonita elas não se juntam eu faço por essas duas as luzes e saio e ele comprar assim o empurro e aqui vamos pegar três cores de prata oi e entra saímos com a linha desse lado assim vou entrar por esse lado oi e fazemos um biquinho um pico assim vou descer pelas duas as luzes é prata assim puxo e assim vou pegar uma azul um super duro e uma azul duas as luzes Assim. Vou descer. Ficará assim. Veja que eu saí por esse lado da linha aqui, então, eu tenho que subir. Eu giro ele aqui. Passo por cima do superdô. Puxo. Saímos por esse lado, vamos entrar por cima. Então, eu pego mais um azul e passo aqui, assim, pela prateada. E puxo. Fica assim. Passo novamente pelo azul. Aqui. Pego uma azul, uma prata e um azul. Assim. Saímos por aqui, por baixo, e subo na próxima azul. E puxo. Saímos com a linha aqui, e aqui vamos ter que colocar uma prateada. Pego uma prata. E entro aqui. Percebam que eu saí com a linha aqui por baixo, e vou entrar aqui. E subo. Nós vamos fazer o tempo todo dessa forma. Aqui, eu pego uma azul, uma prata e uma azul. Saímos daqui, deste azul, e entro aqui, neste azul e na prata. Assim. E puxo. Vou passar por esses dois azuis, que aqui estão. Assim. Puxo. Assim. Passo pela prata. Somente pela prata. Puxo. E passo pelas duas azuis e pela prata. Sim. Estamos bem? Pego mais três prata. Saímos aqui por cima. Entramos aqui. E puxo. Desço por essas duas prata. Aqui. Assim. Puxo. Um azul. Um super duro. E duas azuis. Assim. Desço. Aqui. Ela vai ter que ficar assim, porque eu vou entrar por esse lado, saímos com a linha por cima. Então, ficará assim. Entro aqui pelo super duro. Puxo. Puxo. Pego mais um azul. E entro pela prata. Saímos por aqui, vamos ter que entrar por esse lado. Então, giramos desse lado. E desço. E desço. E desço. Aqui pela prata. Somente pela prata. E puxo. Puxo. Passo pelo azul. Puxo. 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 Aqui. Vamos ter que colocar uma prata. Vamos entrar aqui. Vamos entrar aqui pelo azul e pela prata. Assim. E puxo. Eu vou passar por esses dois azuis. Assim. Puxo. E saio na prata. Esse. Vamos fazer isso o tempo todo. Vou fazer mais algumas vezes. E aí. Vocês farão sozinhas. Três. Entro aqui. Passo. Passo por essas duas. Assim. Puxo. Uma azul. Um super duro. Duas azuis. Fecho. Um super duro. Saímos com a linha deste lado. Vamos ter que entrar por cima. Então, passamos aqui. Firo super duro. assim. Puxo. Puxo. Pego mais uma. Azul. E entro aqui. Puxo. 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 E aqui. eu vou entrar na azul e na prata é assim eu vou passar por essas duas as ruas daqui Puxo Puxo Entro pela prata pelas duas azuis e pela prata Puxo assim, desço essas duas azuis, azul, prata, azul, entra, ops, ai, me perdi, sorry, assim, deixo, assim, vou passar aqui, puxo, ficará assim, puxo bem, mais uma azul, assim, entro aqui, e puxo, entro aqui, azul, prata, e azul, e entro aqui, mais uma prata, entro, entre essas duas, aqui, aqui, puxo, azul, prata, e azul, e entro nessa, e nessa de cá, aperto, passo por essas duas, assim, puxo, passo pela prata, pelas duas, pelas duas azuis, e pela prata, e aqui, fazemos o bico, continuo, ó, sem os por aqui, entraremos aqui, continuem dessa forma até o final, até o tamanho do pulso de vocês, ou o tamanho desejado, e voltaremos para fazer a segunda parte. Se não entenderam, voltem, retornem o vídeo, assistam novamente, porque eu passo para ser o mesmo, até o final. aqui, eu já tenho o tamanho ideal do meu pulso, ela ficou assim, percebam que eu saí por esse lado, aqui vamos colocar, duas azuis, um super duro, e duas azuis, assim. Saí por aqui, vou entrar por esse lado, assim. aqui, eu vou passar por essas duas novamente, assim, ela fica um pouco reforçada, entro aqui por cima, por esse buraquinho, de cima, coloco uma prata, um azul, e desço pelo segundo buraquinho, oi, desculpa, não me escapou. uma prata e uma azul, assim, e entro aqui pelo segundo buraquinho, acerto ela, aqui eu coloco uma azul e uma prata, e entro por essas duas de cima, assim, e passo pela prata, aqui, puxo, desço novamente por todas elas, assim, e pelo azul, e pego uma azul, uma prata, uma azul, e subo novamente por todas elas, saindo pela prata, aqui, e puxo, certo? Ela ficará assim. Vou descer novamente, para que ela reforce, pois a primeira tem que ser sempre reforçada. e saio na prata, assim, e puxo por essas aqui, e saio na prata, aqui, assim, fica assim. aqui, eu coloco três, na cor prata, e entro aqui, assim, e puxo. assim, vou passar novamente, assim, puxo, e saio aqui pela última, assim. aqui, fazemos tudo novamente, aqui eu vou colocar duas azuis, e passo por essa daqui, e puxo. aqui, eu coloco mais duas azuis, e um super duo, e volto aqui, por essa prata, pelas duas azuis, e pela prata. assim, ela fica um pouco estranha aqui, mas depois ela acaba se acertando, não se preocupem. eu pego uma prata, aqui, e uma azul, e peço no segundo buraquinho, assim, e aqui eu pego uma azul, e subo novamente. agora, agora ela se acerta, passo pelas duas, e saio aqui pela prata, assim, certo? agora ela não vai mais ficar torta. desço novamente pelas duas azuis, pela prata e pelo azul, assim, e aqui eu pego um azul, uma prata e uma azul, e uma prata e uma azul. eu acho que aqui tá um pouco escuro, e vou entrar nessa azul que aqui está, assim, e ela ficará assim. e ela ficará assim. eu volto aqui, por esse buraquinho, puxo, assim, e desço aqui. pela prata. eu vou colocar três na cor prata, e desço aqui, pra fazer esse bico, certo? subo pelas duas aqui, certo? subo pelas duas aqui, certo? duas azuis, passo pela prata, assim, pego mais duas azuis e um superduo, subo aqui novamente, pela prata pelo azul e saiu na prática o e por isso pelas duas as ruas é uma prata o mas o segundo buraquinho e aqui eu pego uma prata uma azul e soube aqui novamente e é só com essa e aqui e sai uma coisa prata assim e depois eu vou descer aqui por todas elas é assim é uma azul é uma prata e uma azul é assim e soube e sim pode passar até por todas elas pois e você vai ficar mais firme e sim e deixo e aí saio aqui na prática o que faz o biquinho o que é isso aqui na prática eu faço por essas duas e sai aqui e aqui o tempo todo vai ser da mesma maneira duas as ruas eu faço aqui e puxa as duas as ruas é um super duro eu vou aqui eu soube e saio pela cor de prata e aí e aí e aí o sérgio e isso e pelas duas as ruas e puxa e aí é uma prata uma azul pelo segundo buraquinho e puxa e aqui eu vou pegar uma azul eu soube pela prata pelas duas as ruas e saio na prata assim e puxa e aqui voltamos novamente por todas elas pelas duas as ruas pela prata e pelo azul sempre acertando uma azul uma prata e uma azul e subo pelo azul pela prata e dou a volta toda até chegar aqui novamente e aí 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 e deixo por todas elas e aí e não por todas até prata assim e aí e aí e aí começamos novamente e aí eu sugo aqui Para fazermos o biquinho, assim. Puxo. Oi, entrou por garrafo. Aqui. Subo as duas aqui. Duas azuis. E vamos passar aqui. Assim. Puxo. Mais duas azuis. Um super duro. Vem aqui. Soco pelas duas. E saio na prata. Assim. E puxo. Volto pelas duas azuis. Uma prata e uma azul. Entro no segundo buraquinho. Aqui eu pego uma azul. Passo pela prata, pelas duas azuis. E saio na prata. Aqui. Desço por todas elas. Assim. Então, eu pego uma azul, uma prata e uma azul. E subo novamente por todas elas. Assim. Eu vou passar por essas duas de cor azul. Assim. E desço. Até a cor prata. Certo? Vocês vão fazer isso até o final. Sempre repetindo. Se vocês não entenderam, voltem. Voltem ao vídeo. E façam isso até aqui o final. Aí, voltamos para colocar o fecho. Aqui, eu já tenho o meu quase pronto. Eu deixei o último para fazer com vocês. Ele ficou assim. E para colocarmos o fecho. Dois na cor azul. Mais dois azuis. Um super bonito. Dois na cor azul. E já saio aqui na cor prata. Desço esses dois. Coloco um prateado. E um azul. Entro aqui. Mais um azul. Passo por todos novamente. Deixo. Um azul. Um azul. Um prato. Um azul. Um azul. Assim. Passo. Passo pelo azul e saio pelo prata. Assim. Desço. Até o prata. Certo? Aqui nós vamos colocar o fecho. Eu gosto de dar um nozinho aqui. Para ficar mais apertado. Aqui eu vou colocar um, dois. Não, sorry. Somente dois. Vou pegar aqui. Passo. Passo. Pego mais dois. Passo aqui do lado. Assim. Puxo. E aqui eu coloco mais dois. Assim. Aqui. Aqui. Aqui eu pego um. Entro. Aqui no próximo. E saio. Aqui. Certo? Vou entrar aqui novamente. Vou colocar um, dois, três. Um lobster. Ops. Mais um, dois e três. Desço por aqui. Assim. E por esses dois. Assim. Desço aqui. Pego mais um. Número onze. E subo. Não aqui, mas subo neste. Subo por todos eles novamente. Assim. Puxo. Passo pelo lobster. Puxo. Essa linha não deveria de estar aí, mas sem problemas. Desço. Assim. Passo novamente por essa de número onze. E por essa. Assim. Aqui eu vou dar dois notas. Um. Dois. 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 Assim. Puxo bem. E corto. Aqui eu gosto de queimar. Certo? E assim ficou. Ficou com a linha aqui. Faz parte. Faz parte. Agora vamos colocar no outro lado. Espero que minha linha dê. Entramos aqui. Vou dar dois notas. Assim. Corto. Corto. E queimo aqui. Sempre gosto de queimar. Dá um pouco mais de segurança. Certo? Certo. Aqui. Eu vou colocar um, dois. Três. Um desse. Aqui eu coloco dois. Desse lado. Assim. Mais três aqui. Entro aqui. Assim. Aqui eu pego um. Vou subir por esses dois. Aqui. Assim. E saio aqui em cima. Aqui eu vou fazer o fecho. Aqui eu tenho quinze. Fifteen. Passo aqui. Já desço. Por essas três. Mais. Essa prateada que aqui está. Que deve estar dura. Porque tem muita linha. Aqui. Assim. Puxo. Pego. Uma aqui. E passo. Pelas duas aqui. E já saio. Aqui em cima. E passo por todas elas novamente. Assim. Ops. Escapou a minha agulha. Só um minuto. Passo por todas elas. Um minuto. Desço. Passo pelo super duo. Por essa. Essa. e aqui eu dou dois notas o fecho é opcional cada um faz como mais gosta eu vou passar aqui por dentro do super duro e se eu achar o buraquinho achei e assim o fio e corto eu vou queimar essa pontinha eu gosto de queimar as pontinhas e aqui está o bracelete eu espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixe seu like subscrevam o canal e em breve teremos um outro vídeo ok até o próximo E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí